Música 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 . 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 Amém. Visita onde as recebiam essas informações, um de comadre a gente, chamei que não se tornou oice. Mas acaba na direita e eu acho que não, eu acho que assim, mas a gente tem rhythm pra fazer isso, mas o pai não queria mais pra fazer isso, vai ser uma dada, mas a gente tem um delas, Você já conhece sua filha? Sim, porque tu conheces sua filha de Fulganda. Porque eu não conheço sua filha de Fulganda. Sim, mas aqui você conhece sua filha. Você sabe que você conhece muito você. Que tal coisa. Que tal coisa você conhece com ela. Porém, aquele cara que faz fazer suas filhas. Você tem a ver tudo isso. Documentar em casa, inclusive. Você vê que assim o Koto e Jiro. Ei! Cê tem que fazer isso? Ei! Vai fazer uma questão dele. A Tia. Não todas as a contas, eu não sei quando estou aqui do seu coração. Ei! Você tem alguma coisa assim? Não parece uma coisa. Estamos fazendo esse aqui. Quem sabe delicioso? Você não escolhe a tiktok? Não. Você tá vendo o grande прикas de ver o que você sabe de onde está?" Você está dando as garotas. Porque você não tem algo que contêá, está lá? Você pode se passar com a tiktok. Você pode nos verra com a tiktok. Você pode falar sobre as garotas. Você pode me ajudar em falar sobre as garotas? Na tiktok eu vou saber a tiktok. Quando ele voltou, nós vamos fazer uma história diferente. Essa é a ideia de que o Senhor aprendeu. É que ele disse que ele estava gravando um vídeo. Ele estava gravando um vídeo sobre os cantos. Ele estava gravando um vídeo, porque ele estava gravando o vídeo. Ele estava gravando um vídeo, mas não estava gravando um vídeo. Ele estava gravando o vídeo que havia pecado. Ele estava gravando um vídeo com ela. um 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 Não soube. Não soube. Por uma boa notícia, eu quero dizer que porque eu não vou falar se você não tem problemas, porque não tem problemas de vida, e você não tem nada como pessoa, Mas as pessoas. Mas cada vez que as pessoas falam, a gente não pode fazer o ensinamento. A gente pode fazer o ensinamento. Cuidado. O ensinamento é assustado. Isso é um dia que está ansioso. Mas você quer que você quer que você tenha voltado, que você tenha voltado a curar. Você já está voltado. Agora o site, você pode citar. Você já está reunido hoje em casa. Eu espero que você tenha gostado. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. onde eles fazem o que ele sabe. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas não vou fazer isso. Então, eu estou aqui para compartilhar você sobre alguns problemas. Eu estou aqui para compartilhar você sobre alguns problemas. Eu estou aqui para compartilhar com os Obama Média. Os seus membros estão fazendo o que estão falando Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. porque a mamãe ela voltou lá e ela está estudando o início, entanto, as eu ouvi ver o que quando ela conseguiu ver ela ficou็INDse. Eu falo que você não sabe o nome do nome do nome, mas antes de aprender o nome do nome, ela quer regalar o nome do nome do nome do nome. Foi muito bom. Que as perguntas, você não pode te mostrar, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Bandeji, né anziza, munga chisipie bandeji, chibandeji rinkingo musai, gabuli kamuka kosa moli, gabuli sawa kosa moli, né munga kasiwe bandeji, muka mavoe, che musengo kwa gara. Sirina, che njinza kubawa, wavuro kugamba katondo ya atura mkuru, abagazi izen salo za mwe. Oruna kunga unogulibatuka kwa, namu wabewa imirida na mwe. Oruna kunga unogulibatuka kwa, namu wabewa baluwa nida. Né anziza bakwano. Né anziza bakganda pange, né anziza bakanapange. Ababadiba kiro kumbu zako, mama wasu zotia. Kuru maru, nsaba kuntosizako baka wange uno, elia vana vange, viki, nenusula, baku atamosawo, nivajamwe mituala atano, eja tuyambie kemulako. Nsaba kunevalizako. Saba nevalizako mwana angelaki. Nye, umugambe nje, umugugu guye, guye sindisi, tulia sindisi. Ili hatu sebulonji, né anziza, né anze ike, mukama mwecha singo kwa gala. Nelia vadizeo. Nadeva gula kadata, né anziza bakwano, mukama mweche msingo kwa gala. Ababadiba saba, mukama mweche msingo kwa gala. Sina binji biyako gila. Kavuloku pebaza. Ntabanyu wange bwanyu wiruzi. Wanko liroro naku. Njira nenzira yuniembitu nulako. Nangamba, eh, mwansi, nangeli na yaba anja gala. Mukama mweche msingo kwa gala. Tuko kutuso kusima kwa ngeriyo mkuru. Mr. Kakande. Yesi, nabanyinza kumwebaza. Simanyi, kwa nonyanebiyo kumwebaza. Siviraba. Mbinonya. Mpulida. Tebimugwana. Mpulia tebimujamu. Lichengeza kwa kumugambo. Kwa gala njogile jari. Ndaba chitono kuchia kora. Ufanga mkuruwa norutalo. Ngate guruwa na naibu mugamba. Kutukwatuwa kuguru tusurumu umrabe wansi. Ate iya kwa atakuku. Vochitegera. Naimu vyo nabichiri. Iyaluwa njina simba naka kongo. Obu kongo vule. Nkuba nekuba. Omusana neguja. Neutalo na aluangula. Sijia kulekare kwebaza strepa. Aha. Iyanga gawaza mnange. Iyampadama vuguga dole nkumisatu mabiloto. Ako sirikera vila. Iyampadama vuguga nkumisatu eza dola mabiloto. Ako sigenda kera vila. Na hecho na chichiri. Bili muntuye neya badema venga. Wajala. Iyali desente kubana. Nasemba yukugana mkuru emanga. Atulugunya bosi wajala. Asasule ulichimu. Wajala. Wajala. Iyampadama. 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 e não vai ficar com esse caminho. Não vai ficar com isso. Ele vai ficar com os meus pais. Se você quer que eu fale um bando, eu não vou ficar com isso, mas eu vou fazer isso. Então, quando você quer fazer isso, quando você quiser fazer assim, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode falar que você está fazendo isso. Você pode fazer isso. Você vê em uma figura que fazemosいました E isso é o problema Você vê que existe aqui embaixo Você vê que você conhece sua mãe Você conhece sua mãe Você conhece sua mãe Você ética uma mãe Você conhece sua mãe Você conhece sua mãe Você conhece sua mãe Você conhece seu filho A mulher e a mãe Você conhece sua mãe Então, vocês já conhecem aqui. Como eles já conhecem, eles já estão trabalhando com a família. Estão trabalhando com o estripe. As vezes na empresa, eles já fazem o uso desse tipo de tripe. Eles estão trabalhando com isso. Eles não estão trabalhando com isso. Porque, existem vídeos também. Mas eles já conhecem, eles estão trabalhando com a empresa. porque eles tinham gente a menor comparação. Na de qualquer lugar, eles eram muito caros com 1.5. Eles eles tinham gente de 1.5. Mas eles eram gente em uma aliança, eu o que eu fazia aqui. Eles eram pessoas que 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 eram pessoas. Enquanto seu coração, os seres humanos que não têm um mundo mas os fãs e não têm um mundo. Isso é um assunto para que nós vivemos na Uganda. Nós vivemos na Uganda. Nós somos todos da mesma terra. Então, você pode, agora, você pode, você pode, você pode, você pode vir lá, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E até a próxima vez, eu vou sair para o Sinca Ninja na main show. Bye bye for now.